Militares começaram a patrulhar nesta terça-feira as ruas do Rio de Janeiro. Dezenas de membros das Forças Armadas foram mobilizados em vários pontos estratégicos do centro e da zona sul da cidade, um mês depois da intervenção militar no Estado. Na Zona Norte, mais de 3 mil soldados entraram com veículos blindados nas comunidades de Lins de Vasconcelos. Além disso, militares fizeram uma operação no presídio de Bangu III para ajudar na detecção de armas de fogo. Também nesta terça, o presidente Michel Temer assinou uma medida provisória que destina R$ 1,2 bilhão para as ações de intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro.